E aí galera, beleza? Vídeo novo aqui pra vocês e estamos com o modo carreira de jogador de volta e olha só que da hora, cara. Ritmo e tenso. Tá sendo sensacional nossa temporada. 19 gols em 11 partidas, o histórico é de 32 gols e a projeção ali tá muito alta, tá? 65 gols, cara. Já imaginou a gente faz 65 gols em uma temporada? Seria simplesmente incrível, né? E olha só, Silva garante o prêmio de melhor jogador do mês de outubro. Ah, moleque! Estamos jogando fino, hein? Vamos embora, galera. Mais um episódio pra vocês. Eu espero que vocês curtem. O que é isso? O que é isso? Gabriele. Recebemos um e-mail. Novas sugestões de investimento. Foi bom ter visto você em campo há alguns dias. É ótimo que as coisas estejam indo tão bem. Vou ter que fazer um investimento? Ó, temos aqui como fazer investimento de time de esportes, aplicativo de celular, microfinanças, linhas de roupas e temos aqui invista em artigos esportivos. Eu não tenho dinheiro pra investir nesse. Temos aqui receita. Receita também muito alta. Na verdade, daqui dá pra investir, né? E, assim, o risco desses três aqui primeiros são baixos. Esse é médio e esse daqui é altíssimo, né? Eu não sei o que muda. Mas vou fazer o seguinte. Vou investir aqui em um time de esportes. E vou investir aqui só de raiva em uma linha de roupa. Pronto. Gastei dinheiro pra caramba. Próximo jogo contra o Aston Villa. Vamos jogar em casa. Precisamos desses três pontinhos. E eu fiz uma coisa aí no meu jogador que vocês vão perceber agora. Aí, moleque! O nosso cabelo começou a crescer, rapaziada. Começou a crescer. Já faz alguns meses que eu raspei a cabeça por conta de uma promessa. E agora tá começando a crescer. A minha meta aqui, eu vou estar trocando... Vou estar aumentando, digamos assim, o cabelo a cada vídeo. Então, no próximo vídeo aí que vai ter, já vai estar um pouquinho maior. E, assim, eu vou indo, beleza? E é isso aí. Partido importante contra o Aston Villa. Precisamos muito buscar esses três pontinhos. E vamos embora. Marcar mais gols aqui pra bater o recorde novamente. E, quem sabe, fazer uma temporada histórica aqui. Ah, Maga, você é cabeça de bague também. Cabeça de bague, que isso! Maga foi um cabeça de bague, mano. Dá vontade de quebrar ele na porrada. Ô, louco! Gosto dessa comemoração, mano. Eu vou roubar, hein? Eu vou roubar. Maga perdeu a bola lá atrás. Os caras foram lá e marcou. Primeiro gol. 1x0. Ih! 1x0. Ih, tá complicado nossa vida. Vou pegar meu carregador e já volto. Olha o cara brincando. Vai pra um lado, vai pra o outro. Vai ter a corominha. E lá vem eles. Pedal pra cima. Que passe! Que passe, mas... O chutinho foi fraco em cima do goleiro. Escanteio. Ah, jogadinha ensaiada, né? Vou descer o rodo. Eu vou descer o rodo. Ai, eu nem vi onde que eu fui, mano. Melhora o seu tempo de bola. Como que eu quisesse melhorar, né? Ah, meu filho. Agora contra-ataque. Se vira, Johnson. O time não ajuda, véi. Ah! E daí foi na bola, hein? Foi na bola, véi. Tá roubando. Jogada ensaiada, não. Essa bola entrou. Mentira! Como que essa bola entrou? Nossa! Que golaço de pau. Tem esse daqui que merece ver, ó. Nossa senhora! Que cobrança perfeita do Correia. 2x0. Essa partida aqui, infelizmente, já era. Eu não acredito mais. Sei lá, não encontramos no jogo. Eu não consegui fazer nada. Temos agora uma chance, né? Mas tá foda. Tá foda, mano. Eu vou tocando aqui. Ó, o Johnson. Perdeu. Tô falando, o time não ajuda. Eu vou te bater, Johnson. Ah, mas que adianta eu vir aqui e cobrar falta? Ó. Nossa. 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 Que isso? Que isso? Pega a bola, pega a bola, pega a bola, pega a bola, pega a bola. Pega a bola. Pega a bola. O que adianta eu cobrar? Você é louco, olha isso. Nossa senhora. Golaço. Eu acho que voltei com as minhas esperanças, hein, galera? Voltei com as minhas esperanças. Vamos embora que no segundo tempo a gente busca esse empate, hein? Aí, rapaziada. Segundo tempo. Será que conseguimos buscar um empate? Eu sei que o Dennis entrou no jogo agora. Dennis é nosso parceirão. Sempre joga bem. Sempre dá uma assistência pra mim. De vez em quando marca uns golzinhos. Vamos ver se conseguimos ir pra cima e buscar esse resultado ainda, hein? Vamos embora que o jogo promete. Ó lá, ó lá. Vai, Johnson. Aquele cruzamento. Tocou atrás. Nossa. A bola veio e já bati de prima, fi. Já bati de prima, meu Deus do céu. Isso. Olha esse passe do Johnson. Será que a gente consegue ganhar na frente? Ganhamos na frente. E tá foda que bate pro gol. É o Silvão, moleque. Que passe do Dennis de cabeça. Nosso parceiro. Olha. Você é louco. Eu pareço um trator, mano. Eu pareço um trator. Pra que a gente... Não tão alto. Mais rápido. Forte. Consegui fazer o gol. Eu achei que o cara ia pegar a bola. Agora falta mais um golzinho, hein? Mais um golzinho pra gente fazer e... Ganhar três pontinhas, hein? Vamos embora, moleque. Vai circulando de pé em pé. Ai, não. Tá impedido. Tá impedido. Nice, goleiro. Tava sozinho na cara do gol. O goleirão salvou. Nesse perigoso. Escanteio aqui pro Arston. Viu? Quem sobe? É isso. Agora a gente sai correndo aqui, velho. Agora a gente sai correndo aqui. Não sai... Acabou ali tudo, não. Escanteio. E agora... É contra-ataque. Agora é contra-ataque. Já colocou na frente do primeiro. Janzão com espaço. Invadiu a área. É pra fazer o terceiro. E fez. Calma, rapaziada. O pai tá aqui. O pai tá aqui. E arrancado, ó. Ó. Toma. Toma. Vou falar pra vocês. Quando eu coloquei no Ultimate. Coloquei aquela esquema pra deixar ainda mais difícil. Parece que ficou mais fácil. Agora estamos aqui no ultra defensivo. Pra tentar segurar essa vitória. Tá acabando o game. E vamos lá garantir esses três pontos. Tchurrã. Sai daí. Sai daí. Sai, 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 sai. Segura, goleiro. Nossa. Não vai vacilar aí não. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Já comemorando. Já comemorando. E acaba o jogo. Três a dois. Jogaço. Buscando a vitória. Com três golzinhos do Janzito, moleque. Janzito ou Silvão? Eis a questão. É isso, rapaziada. É isso. Chutei bastante vezes pro gol. Mas o que importa é que conseguimos marcar três gols. E também saímos com a vitória. Três pontinhos. Eu acho que vai ser importante esses três pontos. Que vamos ganhar algumas colocações, hein. Veremos, veremos. Mas que jogo, hein. Rapaz. Avançar aqui. Silva faz três gols contra o Aston Villa. A nossa carequinha deu muita sorte. Eu acho que a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter raspado a cabeça. Sério mesmo. Vamos lá. Contra o Wolves. Wolves, Wolves. Morata. Cara, eu acho que a última partida contra eles não foi um negócio tão legal não, hein. Eu lembro. Eu lembro. Ou foi? Não sei. Não lembro. Não lembra. Não lembra. Ah, nem era eu ali, pô. Não era nem eu ali. Vamos embora. Mais um jogaço aqui pra vocês. Jogando fora de casa dessa vez. Mas nosso time tá muito bem pra buscar mais um resultado aqui fora de casa. Grande amigo, bom comentarista Caio Ribeiro. É a Premier League invadindo a sua tela. Vamos acompanhar de perto mais um jogo. Ó, falta aqui. Ó, ó, ó. Ah, falta isso daí, hein. Nossa, seu passo. Bola por cima. Morata já dominou. Bateu. Que susto. Que susto. Achei que foi gol, hein. Ah, na marcação não. Na marcação não. Aê, tirei uma, moleque. Graças a Deus. Um gol, homens. Que passe. Que passe. Pro Morata. Defesaça. Que defesa, filho. Ó. Tudo bem que foi em cima dele, mas você é louco. Aquela jogadinha ali foi sinistra. Jogada ensaiada, né. Não é, né. Não é, né. Já fez o passe pra trás. Ih. Ih, rapaz. Perdeu a bola. Perdeu a bola. Já passamos, não. Nossa. Ih, ih. Vai avançando. Já. Bateu. Que isso? Não acreditei, não. Toma mais um golzinho. Caraca, eu tô muito foda, mano. Olha isso. Coloquei na frente, filho. Passei pros dois. O goleiro veio e não encontrou nada. Um, não é zero. Estávamos melhor na partida. Hum. Não, juiz, filho de uma égua. Eu ia sair livre na cara do gol agora. Juiz. Ladrão. Miserável. Filho de uma égua. Pilantra. Cachorro. Se é vergonha. Piranhudo. Cachorro. Biscateiro. Vagabundo. Pilantra. Que ódio, mano. Passou por ele, Denis. Passou pelo primeiro. Recebeu. Com espaço. Lá no cantinho. Pra marcar mais um. Tu, tu, tu. Pum. A batalha. Eu acho que... Sei lá, velho. Não sei o que comentar. Eu acho que o monstro saiu da jaula, velho. Ó. Lá no cantinho. 2 a 0. Será que eu vou marcar mais um ret truco? Mano, que que é isso, cara? Tá muito tranquilo. Vai, vai perder a bola aqui, filho. Eu faço mais um, hein. Rapaz. Rapaz. Deram espaço. Isso que não pode. Isso que não pode. Deram espaço. Ele foi lá e marcou. Olha lá. Deram espaço. O cara marcou, velho. Saiu sozinho. Saiu sozinho. Não, time. Vamos vacilar, não. Não, não deixa eu que não, pô. Será? Será? A bola veio em mim. Em mim. Gugulaço. Ah, velho. Sempre a mesma coisa. Esse japa vagabundo. Nem abriu o olho direito e conseguiu ganhar a bola lá em cima. Não, não, não. Pô, velho. Eu já falei pro treinador. Não deixa eu marcando ali. O cara ganhou de dois. Não. Meu Deus, cara. Vamos. Vamos. Ai. Escanteio, hein. Geral na área. Não vou nem pedir essa bola. Vou deixar ele cruzar. Veio no primeiro pau. Neto, tira. Ih. Ih. Nossa. Vou ter que ir lá buscar. Não vou, não. Vou, não. Aqui, ó. Em mim. Isso. Ó. Ó. Tocou atrás. Boa. Richards. Nossa, o time tá totalmente no ataque, hein. Se deixar assim com espaço, eu vou, agradeço. Se deixar com espaço, eu agradeço, velho. Mais um escanteio. Não vou pedir essa bola. Mas o imbecil vai cruzar lá na... É, no primeiro pau. De novo, velho. Que ódio. Ah, acabou. Acabou. Ai, que ódio, velho. Como que ele falou o nome daqueles dois malucos ali? Não tem como, não. Que ódio. Eu vou avançar tudo que eu não quero nem ver. Pô. Que ódio, hein. Se a gente ganhasse aqueles três pontinhos e quem sabe eu buscar um empate aqui, seria muito, mas muito bom. Mas tudo bem. Vamos embora. Contra o Liverpool vai ser complicadíssimo. Mas, agora sim. Temos que tomar cuidado e buscar esse resultado, hein. Estamos jogando em casa. Torcida apoiando firme e forte. Vamos embora. Vamos embora, time. Aqui ó, já vou fazer o passe aqui pro trouxa. Aí o Johnson devolve. Devolve, ó. Eu fui pra lá e pra cá, o cara não sabia o que eu fazia. Taca atrás pro Johnson. Já chega batendo. A bola voltou. Cura, zaga. E eu não consegui pegar o rebote. Saca. Saca, sacou o passe. Pro Luiz. E tá lá. É. No comecinho do jogo. É o mais que eu escuto. No comecinho do jogo. Toda hora é comecinho do jogo, velho. Que ódio. Já começamos a perder. E lá vem mais um. Roberto Firmino mandou uma bomba. O goleirão foi muito bem na defesa. Esse canteio aqui pra eles. E novamente... Eu vou ficar aqui, ó. Vou ficar bem aqui na frente. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá o Silvão. Ajuda aí dessa vez. Mas é foda. Nossa. Que que foi isso? Cadê o quarto fome vermelho, juizão? Ó lá. Luiz Dias. O maluco tá inspirado. O maluco tá inspirado. Mano. Eu acho que... Eu vou sair desse time logo, velho. Não tô aguentando mais. Pô. Toda hora que... A gente tá indo bem. Mas essa defesa não ajuda. Essa defesa não ajuda. Não ajuda, cara. Que adianta. Nunca vamos ganhar alguma coisa com essa defesa aí vacilando tanto. Toda hora é a mesma coisa. Ó lá. Luiz Dias que passe. 3 a 0. 3 a 0, galera. Isso em 20 minutos. Mais um. Vai. Vai lá. Faz mais um. Faz mais um. Humilhou a zaga. Bateu pro gol e o goleiro dessa vez pegou. Esses lances assim eu não consigo nem ver a bola direita. Essa daqui vai ser uma goleada histórica. É, nossa. Que isso, Luiz? Ah, mano. Esse é o maluco que eu tô com vontade de bater nele? Olha isso aí. Que golaço. O maluco meteu um giro... Ah, velho. 4 a 0, hein? Ai, caramba. Não quero mais jogar. Não quero mais jogar. O que a gente faz aqui, velho? Nenhum ataque nessa daqui tá servindo? Vai lá, Denis. Faça alguma coisa. Porque tá foda. Ó. Passa aqui livre. Vamos lá, Denis. É. Hoje não é nosso dia, não. Vai, Johnson. Vai, Johnson. Tá livre. Nossa, que passe. Não! Não, 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 não. O goleiro pegou, velho. Nossa, era pra eu ter marcado esse golzinho. Ele chutou de chapa, velho. Era de três dedos. Fuzila. Aí fica fácil, né? Aí fica fácil. Vai, faz o gol. Ah. Você tentou o mais difícil. E eu tava passando livre. Mais um golzinho. Mais um golzinho. Mais um golzinho. O goleiro pegou. Eu tô quase pedindo pra sair. Porque, mano, vai ser uma goleada insana. Olha lá. Nossa. Henderson. Fiquei até quieto. Fiquei até quieto. Depois desce. Acabou o primeiro tempo. Que vergonha, rapaziada. Eu não vou nem falar sobre o time, porque eu também não tô ajudando. Não tô ajudando. Eu poderia ter marcado um golzinho ali, pelo menos. Mas o Alisson foi lá e buscou. É. Tá complicado a nossa vida aqui, hein? Tá complicado. 5x0 no primeiro tempo. Você é louco. E lá vem eles com mais golzinho. Luiz Dias. Ó, ó, ó. Abusando. Tá, vai. Faz 10 gols aí. Eu vou ficar só pra ver 10 gols. Mano, eu vou dar uma pancada. Quero nem saber. Mentira. Ó, 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 ó. Da trave. Que ódio, mano. Ai, meu Deus. Bola não entra. Eu fui substituído. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora vamos ver, né? Eu acho que o time vai fazer um golzinho. Será que vão fazer um golzinho? Não fez nada, né? Não era minha culpa. Não era minha culpa. Ou era, mas não teve o que fazer, velho. 6x0. Caraca. 6x0, rapaziada. Que surra levamos, hein? Eu entrei com uma esperança boa com essa partida aí. Porque estávamos jogando bem. Olha a cara do som. Está mó estranha? Enfim. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. A gente se encontra amanhã ou outro dia. Lembrando, se esse vídeo bater 50 likes hoje. Hoje, no caso. Quando eu postar esse vídeo aqui, eu trago na sequência, né? No dia seguinte. Se não for, vai ser um dia sim e um dia não, tá? É isso. Valeu, falou e até o próximo vídeo.